Música Na ótica, tudo como prevê o decreto do governo. Ambiente higienizado, produtos limpos com álcool 70% antes e depois do contato com o cliente, mãos higienizadas e distanciamento adequado. Cuidados importantes nesse momento delicado e de grande preocupação com a saúde de clientes e funcionários. Graças a essas medidas, as óticas vêm recuperando as vendas, sobretudo dos óculos de grau, essenciais no dia a dia de muita gente. Que o diga o Ítalo, que passa horas na frente do computador. Ainda mais agora que a gente está fazendo bastante home office, eu senti ainda mais o peso disso e vejo a necessidade maior de usar um óculos o tempo inteiro. E aí eu fiz uma nova receita, o meu grau aumentou um pouquinho e aí eu vim aqui. Nas óticas Carol, o volume de vendas melhorou bastante após a última flexibilização do governo. Mas opções de compra online, que se fizeram necessárias no começo da quarentena, ainda continuam em alta. A tendência é que esse atendimento online, a entrega, é uma coisa que vai estar no dia a dia de todo mundo. E a gente quer focar nisso também para dar um cuidado maior, dar uma tranquilidade para o nosso cliente. Então sim, a gente tenta fazer a parte do atendimento de anamnese inicialmente pelo WhatsApp ou por telefone, como for melhor. Se o cliente sente necessidade de fazer, experimentar, a gente direciona para a loja, faz as medidas, escolhe a lente. E na entrega a gente prioriza fazer a entrega em casa, para ficar mais confortável e também cuidado, né? Quem usa óculos de grau, assim como eu, sabe muito bem. Um momento importante da compra é quando você volta até a ótica para buscar os óculos novos, experimentar, ver se eles estão confortáveis, bem ajustados. Mas agora aqui na loja, essa etapa também pode ser feita com a ajuda de um profissional que vai até a casa do cliente. A gente tem dois tipos de entrega, né? Só a entrega e também temos o profissional que pode levar para ver se precisa de algum ajuste ou se está certinho a lente. A gente disponibiliza esses dois tipos de atendimento. As entregas em casa aumentaram 80% desde o mês de abril. Prático e seguro principalmente para pessoas de saúde frágil que cumprem o isolamento em casa. E segundo especialistas, uma tendência que parece ter vindo para ficar. A exemplo da ótica, muitos produtos e muitas empresas vão ter que se adaptar a um novo tipo de negócio. E essas mudanças podem gerar ainda mais valor, né? Agregando valor ao produto e à empresa. E isso, no meu ver, veio para ficar. Então, muitas empresas agora vão ter que se adaptar a essas novas demandas, a esse novo tipo de negócio, a um novo tipo de cliente. E isso vai revolucionar toda a cadeia de mercado.